O espírito republicano do governo federal e a agilidade nessa ação. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, nós vimos aqui a sinergia entre os poderes, o governo federal com a ação voltada para a defesa civil, a presença do executivo do Estado, juntamente com a bancada do Estado todo, a completa bancada do Estado do Mato Grosso do Sul. Isso mostra o espírito que rege todas essas ações governamentais no sentido de atender essas demandas de defesa civil. É importante essa parceria porque nós tivemos o maior volume de chuvas dos últimos 50 anos. Muitas estradas foram destruídas e muitas pontes foram levadas pelas correntes. Agora, nessa primeira etapa, no primeiro plano de trabalho, foram identificadas essas 28 pontes que vão atender mais de 11 municípios e o governo do Estado encaminhou outros planos de trabalho para a gente poder alinhar essa emergência. Isso é muito importante. Isso mostra e reforça a parceria entre o governo federal e o governo estadual para atender essa necessidade e diminuir o sofrimento das pessoas que hoje, muitas delas, estão isoladas ou têm que fazer um roteiro alternativo muito longo para chegar ao destino. Isso vai facilitar com que reestabeleça o ir e vir dessas pessoas com mais tranquilidade e segurança.